O dia é amanhã, em carnaval, a vez perdou, as escolas vão desculpar O dia é amanhã, em carnaval, a vez perdou, as escolas vão desculpar O dia é amanhã, em carnaval, a vez perdou, as escolas vão desculpar O dia é amanhã, em carnaval, a vez perdou, as escolas vão desculpar O dia é amanhã, em carnaval, a vez perdou, as escolas vão desculpar O dia é amanhã, em carnaval, a vez perdou, as escolas vão desculpar O dia é amanhã, em carnaval, a noite perdou, as escolas vão desculpar Me deixe, se creia só na folia E faça da sua Maria uma rainha de todos os dias Cante samba na universidade E verá que seu filho será princípio de liberdade Todo mundo, todo mundo, amém E então, jamais tu voltarás ao barracão E aí, então, jamais tu voltarás ao barracão E aí, palmares E correu terra, céus e mares Influenciando a abolição Zumbi valeu, porque Hoje a vela é de soma É a batida que te dança Troca em maracatu Bem-vindinha pra dançar o cachalbo Bem-vindinha pra dançar o cachalbo Oh, oh, oh Oh, oh, oh Negativa A g Bendigola Nossa necessidade Man dream to me cavitar The uh Oh, oh, oh Oh, oh Ih momentina Uma morte é o partido do robô Essa é a sorte Saci é a morte da canata Com a boca do canata E esse é o canata Gente que toda legal Com a pena em canção Essa que joga é a nossa constituição Essa que joga é a nossa constituição Que magia, que magia Ela tem um de bolichar Tem a nossa cultura Tem a arte, abre a rua E com o jovem de cintura Mas a gente sempre tem a Criar beleza, a cultura, o cintura E a lua de lança Vai no que tá na rua Nossa série é a nossa discreta Primeiro a patra de filha e chuva Tem a lua de lança Vai no que tá na rua Nossa série é a nossa discreta Primeiro a patra de filha e chuva Valeu Valeu, valeu, valeu Zumbi, valeu Valeu, Zumbi Zumbi, valeu Valeu, Zumbi Zumbi, valeu Valeu, Zumbi Valeu, Zumbi Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite